Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, tô vindo com mais um videozinho, videozinho de hoje. Na verdade eu não ia gravar pra vocês, mas como eu tô bem sumidinha do canal, por conta de festas e tudo mais, eu ia gravar um videozinho pra vocês ontem, mas eu estava extremamente cansada, então não tive condições de estar gravando. Ontem eu repus bastante mercadoria na mercearia, porque estava bem desfalcado, não consegui abastecer tudo por conta de você estar atendendo o vendedor em plena segunda-feira, ontem foi dia 3, hoje é dia 4, em plena segunda-feira, ontem choveu de vendedores, estão abastecendo, atendendo o cliente, mas eu consegui abastecer boa parte das prateleiras que estavam vazias, tipo lá, ó, papel higiênico, consegui abastecer papel higiênico, consegui abastecer sabão em pó, que estava bem desfalcado ali, mas tem muita coisa que está em falta, que eu já fiz pedido e que já vão me entregar, e que vendeu tudo na virada para o Natal, Ano Novo, né, nesses dias de festas. Hoje eu tô lavando aqui a mercearia, na verdade eu costumo lavar todo ano antes da virada, né, para a gente iniciar o ano aí com tudo muito limpinho, mas infelizmente não teve jeito, pessoal. Eu estava com visita, né, como vocês já sabem, quem acompanhou aí os últimos vídeos sabem que eu estava com a visita do meu filho e da minha nora, que vieram passar o Natal e Ano Novo com a gente. E aí, pessoal, eu fiquei meio que, meio que perdida com eles aqui, porque você quer dar atenção, você quer estar o tempo todo pertinho, o tempo todo junto e com esse monte de festa, um monte de coisa, acabou que eu não limpei, não lavei. Hoje eu tô lavando tudo aqui, ó, tá vendo? Ensabuei, eu tava lavando, eu falei, ah não, vou gravar o vídeo pro pessoal, pra eles estarem acompanhando o que tá acontecendo por aqui. Mas tá tudo muito bagunçado, ó, eu tirei aqui, ó, eu tirei minha cadeira pra lá, a mangueira tá ali, e aqui eu tava puxando a água, ó, tava puxando a água aqui. Então primeiro eu lavo aqui essa parte, pra depois lavar aquela parte da frente lá da mercearia, que inclusive até foi um pouco de água pra lá. E de repente vocês podem achar que não, pessoal, mas é complicado lavar aqui, por conta de freezer e geladeira expositora, a gente tem que arrastar. Geladeira expositora e a geladeira da coca, infelizmente a gente tenta jogar uma água por baixo e tentar esfregar com a vassoura, mas esse freezer dá pra arrastar, essa fruteirinha também dá pra arrastar. Ah, por sinal, no último vídeo eu fiquei de estar mostrando a fruteirinha, como que ela ficou, apesar que tá bem despalcado, porque vendeu bem cebola, batata e outras coisinhas que a gente tinha planejado, né, pras festas. Mas eu vou virar a câmera e vou mostrar umas coisinhas pra vocês aqui. Voltando aqui, pessoal, ó, aqui é o lugarzinho dos meus ovos, ó, que acabou caindo o precinho lá. Aqui ficou o cantinho dos ovos e que eu achei que não iria caber, até comento no último vídeo que eu achei que não iria caber aqui. Mas a bandeja coube certinho, então eu não coloco muita quantidade, coloco em torno de umas quatro bandejas. Só que os meus ovos, pessoal, acabaram todos, todos. Não me restou nada de ovos. Ah, e aí eu vou tá, meu marido vai tá passando hoje na granja pra tá buscando os ovos. E aqui, é, ficou assim, tá vendo? Ela é menor, bem menorzinha que a outra, ó, ela é bem menorzinha. Mas ela é super lindinha, super bonitinha. E aqui, pessoal, ó, como que ficou. Então ali ficou o alho, aqui os tomates, que vendeu super bem. Eu tinha uma quantidade aqui, tinha um pouquinho na geladeira e a gente foi repondo, foi vendendo, a gente foi repondo. Batata, eu vendi muita batata. Cenoura, eu peguei cenoura, porque eu imaginei que fosse vender, né, acompanhando aí a batata e a cenoura pra salada de maionese no final do ano. E vendeu muita batata e muita cenoura, pessoal. E as cenouras, enfim, vendeu tudo. Batata ainda ficou esse restinho. E aqui cebola, eu tenho um pouquinho aqui, tem um pouquinho lá embaixo, que também vendeu. Aí aqui tinha limão. Aqui eu também tinha pego um pouco de abacaxi, umas quatro unidades de abacaxi, melão e vendeu tudo. E, bom, é isso. Então a fruteirinha ficou assim, ó, mas tá super bonitinho. Ficou ótimo o espaço, né? Pra quem não acompanhou o último vídeo, pessoal, eu fiz a troca dessa fruteira. Eu tinha uma fruteira maior, pra quem acompanha os vídeos sabe que eu tinha uma fruteira maior. Só que, pra poder fazer a mudança de geladeira da Coca-Cola, que a gente pediu pra que a Coca-Cola mudasse, trocasse a nossa geladeira expositora, né? Que a gente tava trabalhando com aquela menorzinha. Então ela tava muito pequenininha, porque cabia pouquíssimas coisas. Então a gente pediu essa geladeira maior. Então, pra isso, a gente mudou de fruteira. A gente colocou aquela fruteira ali, né? A gente pôs essa pequenininha, que eu já tinha ela, que ficava lá na casa da minha mãe. E a outra, pessoal, que tava aqui, ficou lá na minha mãe, ficou ótimo lá. Ela amou. E ficou tudo certo, deu tudo certo. Essa daqui, ela tinha uma frentezinha aqui, ó. E aí eu só tirei, porque ela ficava meio que tapando aqui essas coisinhas, né? Então eu só pedi pro meu marido tirar. Ele veio e tirou uma frentezinha que ficava aqui coladinha ali. E aí agora ficou mais visível ali as coisinhas que ficam ali. E ficou ótimo, pessoal. Bom, então, meus ovos, falando de vendas, né? Os meus ovos foram todos. Aqui vendeu super bem. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tá meu mope, deixa eu tirar daqui. Meu expositor de carvão. Deixa eu tirar essa toalhinha daqui, pra poder mostrar pra vocês, ó. Meu expositor de carvão, que fica aqui fora, pessoal, por conta da mercearia ser muito pequena. Então esse expositor acaba ficando aqui fora, porque normalmente eu deixo um carvão lá na entrada, bem ali na porta eu deixo um carvão. E aí o pessoal já sabe que a gente tem carvão e o expositor fica aqui, ó. Então os meus carvão venderam todos, zerou, ó. Zerou tudo. E aí é isso, só pra mostrar pra vocês que zerou tudo os meus carvão. Espero que o meu entregador me entregue essa semana, pro final de semana mesmo, pra gente não ficar sem. Óleo, vendeu muito óleo, vende bastante óleo, pessoal. Sazon, vendi bastante Sazon. Pessoal, eu vendi bastante arroz, eu vendi bastante açúcar, eu vendi bastante sal de churrasco, só que eu dei uma abastecida ontem à noite. Lâmen, foi estrondoso a vendagem de lâmen. Eu abasteci, cheguei a abastecer por várias vezes, pra não ficar feio. Ontem eu abasteci e hoje vou ter que abastecer de novo, porque olha, principalmente o de galinha caipira, é, tá bem pouquinho aqui na área de venda. Os da Panko venderam super bem, principalmente pimenta mexicana e o de carne, só que o vendedor passa na sexta e me entrega no sábado. Bom, é isso. Aqui, sardinha, vendeu super. Pessoal, milho verde, milho verde, é, tanto desse, eu tenho milho verde, trabalho com essa marca, né, o Olé, é, de, desse copinho de vidro. Então, milho verde, tanto o Olé, como esse de latinha, acabou tudo, vendeu tudo, só me restou esse aqui, ó. Tá bem desfalcado a área de venda. Azeitona, eu precisei abastecer várias vezes, azeitona, vendeu tanto a de copinho assim, como essa aqui, eu precisei abastecer várias vezes. Uva, pastas, vendeu super, batata palha, enfim, pessoal, maionese, tá super tudo muito desfalcado, molho de tomate, ó, molho de tomate, vendeu bem. Massa pra lasanha, me surpreendeu, pessoal. Até coloquei essa deitadinha, porque, pra não ficar muito feio, né, coloquei essa deitadinha assim, e dei uma puxadinha, é, pra gente poder tá mais visível, mais bonitinho, né. É, bastante gelatina de abacaxi, a de maracujá não vendeu tanto, mas de abacaxi vendeu bem. Os leite, pessoal, vendeu muito leite, impressionante como vendeu leite. Inclusive, eu tinha feito um pedido com a Ambev, do Piracanjuba, vou ter que pedir de novo essa semana, porque, é, eu acho que eu creio que eu devo ter apenas três caixas ali no meu cantinho. Ahn, bom, lá em cima, pessoal, olha isso aqui, ó, as minhas cachaça, principalmente Velho Barreiro e 51. Eu só tenho duas unidades lá, ó, de 51. Acabou tudo, vendeu muito. E os corotinhos também, deixa eu mostrar lá pra vocês. E os corotinhos também vendeu muito, ó. Tem só um corotinho de arara e esses de sabores também vendeu super. Vinho vendeu bastante e é isso, pessoal. Essa área de limpeza aqui, ó, vendeu muito, mas eu abasteci ontem. Ontem eu consegui abastecer essa parte e mesmo assim, ó, que detergente já vendeu, sabão em pó também já vendeu. E é isso, pessoal. E ali eu quero mostrar pra vocês a minha parte de, a minha parte aqui de farinaços. Bom, farinha de trigo vendeu super bem, mas o que me surpreendeu, pessoal, foi aqui, ó, que tá marcado aqui, os papeizinhos delas, ó, farinha deusa, que é a farinha biju, farinha deusa e farinha de mandioca branca. Zerou, pessoal, totalmente. As farinhas zeraram todas. Eu já fiz pedido e eu creio que eu irei receber ainda hoje. Aí, aqui, ó, farofa. A farofa, eu trabalho com a farofa da Panko. Infelizmente, a gente vai ficar essa semana até sábado sem farofa, porque é a farofa que eu vendo aqui, é a farofa que todo mundo gosta aqui na, aqui na vila, né, aqui no, no bairro. E quem não é da vila também que passa e que vê essa farofa também acaba gostando e levando e voltando por conta dessa farofa, porque ela é um espetáculo de maravilhosa. E a minha última, é, a gente vendeu no, acho que no dia de ano novo, se eu não me engano. E, surpreendentemente, vendemos até flocão, que é a minha briga, a minha luta de amor e ode com o flocão, porque se eu não tenho, o povo pede. Se eu tenho, se eu não, se eu não tenho, o povo pede. Se eu tenho, não vende. E por incrível que pareça, vendemos flocão aí no, no final de ano. Aqui vendeu super, ah, papel toalha, eu abasteci, vendeu de novo. Oi, amor, tudo bom? Deixa eu pausar. Voltando aqui, pessoal, me esqueci onde eu tava, onde eu parei, mas acho que foi aqui, né? Ah, tá, foi aqui, ó, papel de, papel toalha, né? Eu repus e eu fui repondo, pessoal. Essas coisas assim, ó, igual o que eu tenho no estoque, eu acabei que, tipo assim, fui repondo. Ah, creme de leite. Creme de leite, pessoal, pro Natal, ó, pro Natal, eu tinha mais ou menos essa quantidade aqui na área de venda e tinha uma quantidade boa no meu estoque. Devia ter umas 10 unidades no meu estoquezinho. E o creme de leite, meu, zerou no Natal. Zerou totalmente. Quando foi na segunda, ah, eles me entregaram porque eu já havia feito um pedido com a Ambev, é, tanto de leite, piracanjuba, como de creme de leite. Eu já havia feito um pedido, então, na segunda-feira, eles me entregaram. Segunda-feira pós-natal, eles me entregaram, ah, o creme de leite. Aí, eu abasteci e aí, no ano novo, já vendeu pouco. Ah, leite condensado vendeu super. Eu tinha duas caixas no meu estoque e o que sobrou foi isso aqui. Duas caixas contando com área de venda e estoque, tá, pessoal? Do piracanjuba. E o que restou foi isso aqui. No meu estoque, eu não tenho mais nada. E esse triângulo também vendeu super. Agora, moça vendeu uma única lata que tá lá, ó, tá vendo? É que eu passei pra frente pra gente tá fazendo frente. Mas esse moça vendeu apenas uma unidade. Mas esses aqui foi ótimo, pessoal, é isso. Aqui, ah, eu vendi bastante espetinho pra churrasco, ó, esses espetos de bambu, pauzinho pra churrasco. O que vendeu muito, que zerou também, foi copo descartável e papel alumínio. Os meus acabaram todos. Eu tinha uma quantidade boa de papel alumínio e os meus zeraram todos. Inclusive, acabei de fazer pedido com o meu vendedor. Ah, e eu acho que é isso. Milho de pipoca vendeu bastante pro Natal. Farinha fubá vendeu bastante pro Natal. Aqui, deixa eu mostrar essa parte, pessoal. Olha isso aqui. Zerou. Meus pães zeraram todos. Eu tenho, acho que um pouquinho de visconte lá no meu estoque. E tenho, devo ter umas quatro unidades dos pães da Panko que eu já vou abastecer aqui. Aqui as bolachas, ó. Olha isso aqui como tá baixinho. As minhas bolachinhas da Panko vendeu super aqui, ó. Pessoal, falando relacionado às vendas, eu vou virar a câmera aqui pra falar um pouquinho com vocês a respeito das vendas no final de ano. Tá ok? Vou virar aqui um pouquinho a câmera pra poder falar um pouquinho com vocês. Só um minutinho. voltando aqui, pessoal. Então, como que foram as vendas nesse final de ano? Pessoal, cidade do interior acontece muito de muitas pessoas saírem da cidade grande pra vir pro interior. Muitos parentes, muitas pessoas de fora acabam vindo, dando preferência a passar as festas no interior. Então, a nossa cidade, Pereira Barreto, é uma cidade turista. É uma cidadezinha pequena com, em média, em torno de 28 mil a 30 mil habitantes apenas. Mas é uma cidade muito gostosinha, muito quente, muito, muito quente. Meu filho e minha nora sofreram muito aqui esses dias por conta do calor que aqui é estrondoso do calor que faz na minha cidade. Mas, tirando isso, pessoal, é uma cidade muito calma, muito tranquila e aconchegante. E as pessoas na minha cidade, elas são muito receptivas. Então, acaba que nessas épocas de festas, a gente meio que tem que se preparar, sim, pro final de ano, pras festas, por conta que a nossa cidade recebe uma quantidade muito grande de visitantes. Dos parentes que vêm e que gostam de vir por conta de, aqui na cidade, ter muitos ranchos. A gente tem uma prainha de água doce aqui na nossa cidade. É uma prainha pequena, é uma prainha bem gostosinha. Um dia eu quero fazer um vlog e levar vocês pra estar conhecendo a nossa prainha de água doce aqui da nossa cidade. É um ambiente super gostoso, super... Enfim. Mas, por conta disso, né? Voltando ao que realmente é o comentário do vídeo. Por conta, pessoal... Deixa eu pegar um pouquinho a câmera porque eu fico meia perdida. Por conta dos visitantes, acaba que... As vendas aumentam naturalmente. Eu senti isso no primeiro ano de mercearia. No primeiro ano de mercearia, a gente vendeu muito aqui. Por conta dos visitantes na cidade. Dos parentes, né? Que vêm passar as festas nas casas dos parentes aqui na cidade do interior. E, também, nas cidades vizinhas. A gente recebe muitas visitas de pessoas das cidades vizinhas que também vêm visitar os parentes aqui na cidade. Como também pessoas daqui saem pra visitar outros parentes nas outras cidades vizinhas. Enfim. Acontece, pessoal, que as nossas vendas não foram nada de loucura extravagante. Teve venda, sim. Deixa eu tentar reformular aqui. Teve venda voltada pra festa, sim. Que, no caso, foi carvão. Bebidas. Vendemos muitas bebidas. Tantas bebidas quentes, como vocês viram, que eu mostrei. Como as cervejas e refrigerantes. Vendemos muitas cervejas e muitos refrigerantes. graças a Deus. Mas, também, pessoal, focou-se muito uma vendagem muito grande em produto de limpeza impressionante. Porque o povo quer limpar casa. O povo também precisa lavar roupa, pessoal. Então, vendeu muito produto de limpeza. Papel higiênico. Ontem, pessoal, eu abasteci ali. Porque, se não, se eu não tivesse abastecido, eu não conseguia nem abrir a mercearia de tão feio que tá. Vocês veem como fica feio a área de venda sem mercadoria, né? Igual lá a minha partezinha lá dos farinaços. Tá, literalmente, vazio. Porque zerou mesmo. Os carvões zeraram todos. Então, fica feio o ambiente, né? A mercearia em si, as prateleiras, fica feio, vazio, né? Eu decidi tá lavando hoje a mercearia antes de abastecer ali. Porque ainda tem uma quantidadezinha do que tem. Do que eu tenho no estoque? Ainda tem uma quantidadezinha aqui. Mas aquela partezinha mesmo dos farinaços, pessoal, infelizmente zerou. Quer dizer, infelizmente não. Aquela parte lá dos farinaços, pessoal, zerou mesmo. Então, eu não tenho o que colocar ali. Talvez eu faça uma frentezinha de alguma coisa pra não ficar feio lá daquele jeito. Mas é isso. Então, eu confesso pra vocês que Natal vendeu, da virada pro Natal, vendeu muito melhor. Mas no Ano Novo também não deixou a desejar. Vendemos bem. Eu abri no dia 25, na véspera. Eu abri na véspera e também abri no dia de Natal. E pro Ano Novo eu também abri na véspera e também abri pro dia, e abri no dia 1º da virada do Ano Novo. Então, não parei, pessoal. Eu não parei. Eu ontem não consegui gravar vídeo pra vocês porque eu estava literalmente cansada mesmo. Muito cansada, mas muito realizada também. Ah, tá. Eu ia falar uma outra coisa, acabei perdendo o foco. Mas o que eu ia dizer pra vocês é que eu senti que muitas pessoas vêm pro interior nessas épocas, né? Dessas festas de finais de ano. Então, no primeiro ano de mercearia, que nós estamos, vamos entrar no terceiro ano de mercearia, vamos fazer três anos agora em março, três anos de mercearia. Então, no primeiro ano que não tinha pandemia, não tinha nada disso, as vendas foi incrível, pessoal, no meu primeiro ano de mercearia. No segundo ano de mercearia, pessoal, veio-se a pandemia. E aí, por conta de não poderem estar saindo da sua cidade, de, enfim, fica em casa, né? Por conta disso, por conta das quarentenas e tudo mais, as vendas não foram muito boas no ano de pandemia, nessa época de festa. E eu já imaginava isso porque eu pensei, a cidade não vai ter visitantes. E o que tem que ser mesmo? Não pode, porque o certo seria os prefeitos barrarem as cidades naquela época, né? Que tava muito forte. Eu acho que o ideal seria todos os prefeitos de todas as cidades barrarem as cidades mesmo, porque senão também não teria chego... quer dizer, que se tivessem feito isso, não teria chego no que chegou, né, pessoal? Mas, enfim, o vídeo não é sobre isso. Mas só pra poder explicar pra vocês que o ano passado não foi legal. Foi bom... não foi legal, não. Foi bom, mas foi vendas feitas pras pessoas que moram na cidade mesmo, que faziam suas festinhas particulares e tudo mais. Mas não foi uma venda tão boa quanto esse ano, que as coisas já deram uma amenizada, né? Não acabou. A gente tem que ter a consciência de que não acabou, mas deu uma amenizada, então a cidade recebeu bastante visitantes. Então, por conta disso, eu não posso reclamar, pessoal, porque as vendas foram... eu digo pra vocês que as vendas foram boas, muito boas. Tá ok, pessoal? É isso. Eu não vou encerrar o vídeo por aqui, eu vou continuar lavando aqui. Eu não vou encerrar o vídeo por aqui, porque na hora que chegar uma comprinha que eu fiz, eu quero voltar pra mostrar pra vocês. Tá ok? Então, só um minutinho, pessoal. Voltando aqui, pessoal. Eu voltei pra mostrar essas comprinhas pra vocês que eu havia feito antes da virada. Essa comprinha de farinha branca, ó. Essa comprinha de farinha branca. Essa farinha, eu já tinha pouquinho... pouquinha farinha pra virada, né? De... pra virada de ano novo. E aí, o vendedor veio, eu já fiz a comprinha, mas aí chegou só hoje. Eu já sabia que ia chegar na terça-feira, que é hoje. Bom, e aí também pedi um pacote... uma caixa, né? Desse milho de sachê aqui, ó, da Fugine. Eu ia pedir o de lata, pessoal, mas esse meu fornecedor, o dele tava muito caro. E aí, o outro fornecedor não tinha farinha de mandioca, assim. Ele só tinha da farinha deusa. Então, optei por pedir a farinha deusa com o outro fornecedor e a de lata com o outro fornecedor também. Então, desse fornecedor, que é do Farinha e Companhia, que eles trabalham com uma linha bem grande, né? De farinaços. Eu pedi esse fardo de farinha, farinha branca, que vem com 20 pacotes. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse saco. É bem, bem duro, pra poder mostrar pra vocês aqui como que é, ó. Essa farinha aqui, ó. E eu vendo o super dela, ó. Farinha de mandioca branca. Eu vendo o super dela. E aí, vem esse fardo com 20 unidades. E aí, aqui, o milho de sachê, o Fujini. E aí, aqui, veio três unidades de banha, dessa banha suína, dessa marca que eu já trabalho, que, por sinal, também vendeu bem ali, só tem frente, ó. Inclusive, até banha vendeu super bem agora, nesse final de ano. E aí, ainda bem que eu já tinha feito o pedido, né, pessoal? Porque aí já chegou mais uma reposiçãozinha mesmo, pra gente ficar com uma quantidadezinha aí, de quatro unidades, que é o que vende mesmo, já que esse vendedor, ele passa semanalmente. Aqui, vinagre. Eu preciso dar uma olhada no meu estoque lá, pra ver como que tá, pra ver se eu ainda tenho. E o milho de lata, que eu comentei com vocês no início do vídeo, pessoal, ele acabou de vender também. Então, de lata, eu já não tenho mais nada. E aí, chegou o vendedor também. Enquanto eu tava lavando aqui, o vendedor dessa marca, ele veio. Eu pedi um pacotinho fardo, né, que vem desse seleta, dessa marca Olé, e pedi o milho também, que vai chegar nas próximas compras. E no demais, deixa eu só pegar a minha máscara que caiu aqui. No demais, pessoal, os outros pedidinhos a gente vai fazendo aí no decorrer da semana. E agora, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, ó, já lavei tudo por aqui, tá tudo limpinho. E agora eu vou começar a abastecer essa mercadoria, vou lançar essa comprinha que chegou, ó, mas tá vendo? Chão, tudo limpinho, tudo maravilhoso. Pessoal, eu decidi colocar esse expositorzinho aqui de salgadinhos, decidi tá colocando aqui, ó. É, eu vou ver se ele ainda vai ficar aqui. Eu não sei se vocês recordam que eu tinha empurrado um pouquinho esse expositor aqui, daquele leque. Eu tinha empurrado ele um pouquinho pra lá, né, e colocado aquele pequenininho aqui. Só que eu percebi que a molecadinha não tava enxergando ele aqui, pessoal. A molecadinha enxergava os doces aqui, todos os doces, salgadinhos, chocolate e tudo mais, salgadinhos da Elma Chips, mas aquele expositorzinho que tava aqui, é, tudo bem, vendeu super bem, mas eu achei que ali ele ficou mais visível, ó, porque aí a criança chega aqui no balcão e eu acho que aqui vai ficar mais visível. Eu não sei se vai ser provisório esse local ou não, tá ok? Pessoal, vamos ver como que vai ser aí, é, vamos ver. Não sei ainda o que que eu vou fazer, se eu vou deixar ele aqui ou se eu vou tirar ele daqui. Ele não tá atrapalhando em absolutamente nada, ó, a passagem ficou bem tranquila, bem sossegadinha aqui, ó. Chegou minha princesinha, oi lindinha. Voltando aqui, pessoal, fui atender a menininha, daqui a pouco chegou um rapaz, daqui a pouco chegou outro menininho. É, queria mostrar pra vocês que nessa área vendeu super bem também, tá ok, pessoal? Ahn, ó, os Nutella B-Red aqui, ó, ali zerou. Aqui tá tudo muito baixinho, ó, tá vendo? Tá tudo bem baixinho, preciso ver se tem aqui no meu estoquezinho, que vocês já sabem que fica ali, ó, preciso ver o que tem ali, pra tá repondo, iogurte, é, balachita, sete belas, outras preciso abastecer o que tá faltando, doce, vendeu super, ó, pra vocês terem uma noção, doce de abóbora só tem uma unidade, só tem aqui, ó, uma unidade, vendeu bem cocada, tem a outra, aquela outra paçoquinha que eu trabalho lisa, vendeu tudo, acabou tudo, tem que fazer reposição quando o vendedor vier. É, agora acabou de chegar essa, essa mercadoria da cristal, eu pedi refrigerante e aqui, ó, eu pedi só três fardinhos de cristal porque eu ainda tenho lá no meu estoque e ignorem a bagunça que tá aqui, pessoal, vou fazer um zoom assim pra vocês entenderem, aqui são as caixas de leite que me restaram, só pra eu tentar com essas três unidades e no demais tá uma bagunçona ali, por ali, que eu não quero mostrar, mas acabei mostrando porque eu não terminei de me organizar, primeiro eu quero abastecer o que tá faltando nas prateleiras pra mercearia ficar bem completinha ali, ver o que tem aqui na minha bomboninha, aqui no meu estoquezinho da bombonier pra poder abastecer lá porque tem bastante coisinha desfalcada por ali e é isso, pessoal, então vou terminar, vou lançar essa mercadoria que chegou, vou lançar o pedidinho da, esse aqui é esse pedido, né, que veio, que é a banha, ó, a banha, a farinha e o milho verde fujini de sachê, foram só esses três mesmo, e aí outras coisas eu fiz pedido com outro distribuidor que eu creio que chega essa semana. Bom, eu vim finalizar o vídeo com vocês, pessoal, e aí eu quero pedir aí pra quem não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser me acompanhar lá no Instagram, é só procurar lá no, na descrição do vídeo, tá ok? E aí, pessoal, eu, é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou do vídeo, deixa um joinha pra tá me ajudando na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, quem tiver chegando por agora, pessoal, se inscrevam no canal, pra tá ajudando aí, né, pra tá ajudando nós aqui do ramo de mercearia a crescer aqui na plataforma, e é isso, um grande beijo a cada um de vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!